Durante os dias de carnaval, a prefeitura de Cuiabá está realizando mutirões de limpeza. Hoje, o bairro que ganhou atenção especial foi o residencial Cochipó. É sujeira para mais de metro. Apenas em dois quarteirões da avenida principal do residencial Cochipó, os resíduos ocuparam metade do caminhão. Haja terra, areia, folhas, galhos e lixo para recolher. Seu José que o diga, trabalha pesado para limpar a rua. Esse trecho aqui é muita areia. No bairro, o meio fio é pintado, a calçada é varrida e os postes também recebem tinta. Nesta praça acontece até a poda de árvores. Com a retirada dos galhos, a lateral do campinho de futebol vai ganhar mais iluminação. Os moradores do bairro ficam felizes com a atenção recebida do poder público. Tem que trabalhar, limpar o bairro para ficar, proteger da dengue, né? Isso é ótimo, muito bom, merecido, né? Está de parabéns ao prefeito, está de parabéns ao estopa e toda a equipe aí. Mas vai aí o recado do seu José que não para de recolher sujeira do bairro. Precisava da população ajudar, porque não ajuda nós, né? Limpa agora, daqui de tarde já está todo sujo. Acho que todo mundo concorda com o seu José, né? Quando você vê um bairro muito sujo, parte dessa sujeira tem parte a ver com a comunidade, né? Todo mundo tem que ter consciência, né? A gente tem que fazer a parte da gente e a prefeitura fazer a parte deles, né? Só que muita gente também não tem consciência. E a dona Silvana aproveita para dar uma dica aí para a prefeitura. O único que não limpa bem é o rio ali no fundo, né? Que está podre, fedido. E precisa também de cuidar. Precisa. O fedor vem dentro das casas da gente. A prefeitura de Cuiabá montou uma programação especial para a execução dos serviços de limpeza durante o feriado prolongado de carnaval. As atividades coordenadas pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos funcionarão em regime de plantão até a próxima quarta-feira. Desta forma, equipes vão atuar em diferentes pontos da cidade. Os servidores ficam a postos para a execução do serviço de limpeza em espaços públicos. E a coleta urbana de resíduos também continua sendo realizada durante o período carnavalesco.